Sim, sim, eu estou aqui no Minecraft Ultimato, o maior crossover com todos os youtubers aí de Minecraft de todos os tempos, depois de tantos anos, são aí praticamente 40 youtubers reunidos na mesma série aí pra fazer um conteúdo bacaninha pra vocês, e cheio de modpack aqui, cheio de coisas novas, cara, olha o nome do meu machado, criativo, hum, será que a imagem vai passar pano pra geral, será que eu fui corrompido aí, eu fui comprado, ah galera, desculpa né, mas todo detetive tem seu preço, opa, entraram na cabeça aí o bicho, ok, já tem uma galera em peso aqui, cara, surreal que há uns 4 anos atrás eu tava assistindo todos eles, e eu estou aqui junto com o geral gravando, então, de uma criança vida louca que tomava todinho sem agitar, hoje nós estamos aqui nesse crossover e agora eu virei agioto, então, quem quiser o whatsapp do forever, pode pegar na minha mão aí por 1.300 reais, só chamar aí que eu tô vendendo, e mano, bora tentar fazer essa série valer o máximo possível, então espero deixar que vocês gostem, bora lá. 7 anos se passaram desde a última série grande de minecraft, reunindo todas as pessoas do youtube, e hoje estamos aqui de volta pra chamar todo esse pessoal, porque agora começa o minecraft ultimato. Fala galera, aqui é o moço Mike, e aí o moço Peck, e aí pessoal do Mike, e aí gente, aqui é o senhor Pedro, e aí, aqui é o Zé RaboJR, opa, aqui quem fala é o Spock, aqui quem fala é o Brasil, fala galera, fala galera, aqui é o Rimaro, e aí povo que só come ovo, beleza, baixa memória, qual é? Maleno, não sei mais o meu minecraft, gente, desculpa. E aí pessoal, quem fala é o Bruno e Nix, opa galera, aqui é o Manozeio, fala galera, aqui quem fala é o Carninhos, agora sou eu né, oi, eu vou case, beleza? Fala galera, beleza, Gui aqui, salve rapaziada, fora vim aqui, alô, alô, bom dia, eu sou o Fênix, salve galera, delete e vale, fala galera, eu sou o NGGJ, oi pessoal, minguado falando, opa, e aí, eu sou o Emine, alô meus gatinhos, eu sou a minha Zinha, e aí pessoal, Rafael falando, e aí Lopers gravando, e aí galera, no Fox aqui, e aí galera, gringo aqui falando, e aqui ó pro player, câmbio galera, E aí galera, sou o DBR, fala pessoal, aqui é o Razor, salve salve galera, aqui é o House, e aí pessoal, aqui é o Scorpio, e aí galera, eu quero te falar do, e agora está dado início ao Minecraft Ultimato, lançando-se! Tem muita gente nessa série, né galera, é muito youtuber mesmo, tá, uma parada surreal, espero que eu deixe que vocês gostem, e legal que quando essa parada da série começou a ser especulada lá no Twitter, já tinha gente falando que eu ia gravar um episódio e parar, cara, que ia ter que me cobrar, eu vou pedir pro editor deixar aí na tela o tweet da Gabi aí, mano, assim mesmo, tem que incentivar o Super Lauzão, cara, quem confia aí que o Super Lauzão vai gravar muito vídeo dessa série aí, digita um, eu espero de coração também que eu não pare no meio, e obrigado a todos que apoiam, cara, a Gabi tá sempre interagindo lá no Twitter, e o pessoal que ficou sabendo, enquanto eu tava dentro dessa série, ficou muito feliz, então, agradeço demais o apoio de vocês, esse carinho, e vamos tentar fazer, vale a pena aí, tentar gravar o máximo possível, fazer conteúdo bem desinfluenciado, já vamos aqui minerando, cara, já vamos aqui ajeitando as coisas, apresentando pra vocês, e eu vou tentar fazer as paradas diferentes, cara, tentar trazer coisas diferentes, porque eu sou bem leigo com o modpack, confesso, vou precisar muito da ajuda de vocês pra fazer as coisas aí, o meu conhecimento sobre modpack é do mesmo tamanho aqui que aí de flamenguista, então, já dá pra vocês imaginarem que eu sou bem nardinho, mas vamos tentar fazer as paradas diferenciadas, uma coisa que eu quero fazer, cara, é conseguir a cabeça de todos os youtubers, e pra isso tem que matar todos, cara, A cabeça do Sul pela Zó, tenho certeza que não vou pegar, porque ninguém vai conseguir me matar, já pensou, cara, pegar na cabeça do Van Xtreme? Então, eu vou tentar, cara, vai ser uma missão muito difícil, mas até o final da série eu quero ter aí a cabeça de todo mundo, e olha só, tem esses minérios estranhos que eu não faço ideia, cara, e aí, cara, vamos tentar aprender, tem uns pau que é um lobby, né, cara, que é uma cidade e tal, mas a cidade não tem nada em si, a parada que eu quero fazer de início, é coletar comida, porque eu tô ficando com muita fome, e já tentar fazer uma armadura, já tentar pensar em novas ideias aí pra gente fazer, a curta e longo prazo durante essa série. Vamos ver se a gente acha uma caverna pra cá, cara, olha só, mano, jogador de Free Fire, jogador de Free Fire, olha só, cara, que bacana, o mapa também tem umas gerações, assim, bem aleatórias, dá pra gente explorar. Ah, e tem um cara ali, quem que é que tá ali? O Gui, será que ele consegue me ouvir? Oi, Gui, Gui, fala comigo, Gui, o Gui, oi, Gui. Oi, oi. Ah, que da hora, mano, funciona mesmo o mod, cara. Você tá fazendo o que aqui, mano, já achou alguma coisa pra arrumar nessa série aqui? Cara, não achei nada, eu tô andando por aqui. Ah, mano, eu vou procurar uma vila aí, qualquer coisa a gente se tromba aí de novo. Beleza, beleza, mano, dá a chamar. É nóis então, velho, valeu. Que doideira, cara, tem mods de voz, que da hora, velho. Quando a gente conta uma pessoa, a gente consegue falar bem roleplay mesmo, isso vai ser uma parada de interação muito diferenciada. Pra quem já acompanhava as minhas séries lá no canal secundário, sabe como eu sou, eu levo a zoeira ao nível extremo, e eu tenho que ver como que eu vou me comportar nessa série, cara. Porque se eu ficar aí explodindo a casa dos outros, trolando, nunca mais me convidam, né? Aí depois eu fico chorando no banho lá. Aí por que será que nunca me convidam pra série? Então, eu vou tentar ser bem equilibrado aqui, não ter hardado tanto, mas claro que vou tentar fazer as paradas diferentes, cara. Se eu vou fazer tudo igual, eu nem quero. Tá difícil achar alguma coisa, cara. As cavernas são bem rasas, não tem nenhuma vila, nem nada, e eu tô com preguiça de minerar agora. Eu não quero ir com esse objetivo logo de cara, que a série também é pra ser aproveitada, né, mano? Tem que durar dezembro inteiro, porque no final de dezembro aí, a gente vai estar milionário fugindo pro Paraguai, após vender o WhatsApp do Educoff de todos os youtubers. Acho que esse vai ser mais um vídeo de apresentação mesmo, e o editor vai dar um jeito de deixar esse vídeo legal de ser assistido. Eu vou voltar pro logo que eu vou tentar interagir com o pessoal. Será que esses prédios são feitos de minério, cara? Se algum desses prédios for feito de minério, a gente vai ser os maiores troncos do mundo, tá ligado? Por enquanto é só pedra, lã e essas coisinhas. Olha só, tem aqui os prédios, cara, dá pra gente alugar uma casa pra nós. Mas pra que construir mansão, a gente pode morar na mansão dos outros. Aqui é a mansão do Educoff, o Educoff nem começou a jogar, e já fez tudo no Criativo aqui. Ou será que é obra do famoso Felipe Neto? Hum, pode ser aquele que fez. Olha o Deletim, vou tentar falar com ele aqui. E aí, Deletim? Opa, tô devendo a não. Eu vim ver se tá usando Criativo, cara, logo no começo da série já. O cara me deixou, me ignorou. Ai, aí, Deletim vai ser o cara que eu vou caçar. Achamos inimigo já. O Deletim é o meu maior inimigo nessa série. Olha o Rafael. Salve, Rafael. O Rafael vai me ignorar também, mas o Lop é um amigo dele, é legal. Fala, mano. Poético, sabe as palavras. Impressionante, como todo mundo me ignora aqui, velho. Cadê o pessoal humilde, mano? Olha um baú aqui. Pão, roubei, roubei. Passei o Vapo, carioca. Eita, peixe, que ouviu a voz do Minguado, hein? Vai do Loppers. Oi, Loppers, tudo bom, cara? E aí, mano, qual o papo da vez? Estão usando Criativo? Parou de sair, foi o resto do meu microfone. Ayu ali. Ayu, onde você vai, Ayu? Calma, Ayu, Brasil. Nossa, tá cheio de bicho aqui, cara. Vamos lá atrás da Ayu salvar ela. Eita, peixe. Oi, Ayu, tudo bom? Tá me ouvindo? Aham, você tá ouvindo sim, pô. O mod tá funcionando certinho. Como a gente vai fazer pra voltar pra casa? É, agora eu parei de ouvir. Agora eu tô ouvindo. Tamo preso no Nether agora. Como é que a gente volta pra casa? Eu também não sei. Também quero saber. Eu acho que vai ter que ser no Criativo mesmo. Só tem que tomar cuidado pra aquele tal J-Miles não pegar a gente no Criativo. Ah, mano. Aqui é muito perigoso, cara. Beleza, ó. Já vimos a Ayu, já vimos o pessoal lá e tal. Então, uma interagida. Acho que ficou legal pro vídeo. E morri. Aí, Ayu morreu também. Meus itens. Meus itens estavam por aqui. Vamos ver se a gente recupera meus itens. Ali, ó. Minha última morte. Aí, eu tô tomando um burropelão desses monstros. Vamos tentar recuperar meus itens aqui, que é a última missão. Não vai dar pra recuperar meus itens, não. Mas eu acho que os itens não desespawnam. Eu acho que eles vão ficar ali pra sempre. Tá. Então, a meta no próximo vídeo é voltar aqui fortão. Recuperar meus itens desse Nether aí. Ninguém vai me chichu pela zona e vai sair indefeso aí. Indefeso não. Vai sair impune. Era pra cá, sair. Tá bom, bora. Então, essa é a minha promessa. Essa é a promessa do super lausão. Caramba, bicho. Eu esqueci o meu portal. Ali, ó. Ó o portal lá. Ah, eu tô levando no burropelão dos bichos ali, cara. Não, pai, já atira em mim. Atira no pai, não. Como que eu vou subir, cara? Eu não tenho bloco. Eu tô preso. Ah, não. Como eles vão fazer isso com o super lausão? A mira deles é muito boa, cara. Eles tão jogando free fire há muito tempo. Ó o portal aqui. Aí, ó. Dribblei ali os bichos. Vão voltar pra casa. E o super lausão promete que vai caçar vocês no final dos tempos. Eu vou voltar pra pegar vocês e recuperar meus itens. Eu morri no Nether, mas não caí pra sempre. Beleza. Olha, olha lá, olha lá. Eu esqueci qual a minha tecla que eu botei pra falar, bicho. Foi... Qual o tecla que eu botei? Ah, voice. Ah, foi delete. Ah, delete indo falar, hein. Será que ela vai vir falar comigo? Acho que agora ela vai me testar. Alô, você tá me ouvindo? Alô? Aí, não tá me ouvindo não. Alô? Ah, eu te ouço. Acho que o problema é com o meu Mine. Mas é isso então, galera. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas essa é a série. A série Mine com a Juntimato. A qual eu vou tentar postar aí durante muito e muito tempo. Então, muito obrigado pelo feedback insano de vocês. E vamos pra cima, cara. Aproveitar tudinho e é nóis. Um beijão, forte abraço e valeu.